O que? Eu sou o Vlad Oliver Bom, vocês devem estranhar que eu estou de volta ao projeto do nosso amigo Lucas Falcão E ele já ficou bastante diferente do projeto original dele, como vocês devem lembrar Por que? Vejam o seguinte, o que eu estou fazendo basicamente é Eu estou testando a parte de sculpt especificamente do Blender Se ele é bom, se as ferramentas são estáveis, se elas são funcionais E eu posso dizer a vocês que as ferramentas são tão funcionais quanto as do ZBrush Mas eu diria para vocês o seguinte Como a visualização aqui não é tão boa O ZBrush é mais indicado para você começar o LookDev Para você começar as cópias, etc, etc E depois você até pode vir fazer um acabamento de sintonia fina aqui Porque aqui você vê a malha com mais resultado Eu dou um Z aqui, eu vejo a malha de uma forma com a qual eu estou mais acostumado Aqui está errado, etc, etc Muito bem, eu não passei disso Outra coisa que eu vou resolver isso Mas antes de resolver é um problema Vejam, eu vou vir aqui e vou dar um boneco Lucas 19 Vejam isto aqui Isto aqui é um teste que eu estou fazendo E esse teste vai lançar uma certa dúvida para a gente Que é a seguinte Vejam Essa boneca que é a referência que eu estou usando Que é o que a maioria dos profissionais que fazem esse tipo de transposição Do desenho 2D para a escultura 3D faz A imensa maioria discute antes Se isso aqui vai ser uma boneca Como eu mostrei na etapa anterior Ou ela vai ser uma boneca 3 Vou dar um 3 aqui Não, 5 Ou ela vai ser uma boneca já Numa posição definida Aí eu fiz aquele giro Veja, está tudo errado Eu sei disso Eu já reconheço Ok? Eu estou fazendo apenas para me situar Eu diria para vocês o seguinte Há algumas coisas que realmente não adianta fazer Como, por exemplo, ficar fazendo timelapse Tem gente muito boa, muito melhor que eu Que sabe fazer um timelapse Se sente à vontade com a ferramenta Eu não me sinto Eu não sou um sculptor Eu não sou um modelador Eu só sou um cara de computação gráfica Que dá suas pernadas em tudo Em todo o processo Então A pergunta que me viria à mente Seria o seguinte Uma vez que eu não vou animar Eu não vou fazer nada com essa boneca Não vou rigar Não vou coisa nenhuma Por que eu deveria fazê-la Numa posição tipo pose Alguma coisa assim E depois encontrar a posição Por que eu já não poderia ir Esculpindo ela na posição Em que ela se encontra? Qual seria o impedimento? Em tese nenhum A menos que o processo que eu usei Aqui no Blender Torce a modelo Ela não gira Ela torce Ela está torcida Está esquisita A perna Mas enfim Isso seria útil Para a gente começar Única e exclusivamente A fazer a abordagem Agora Vejam o seguinte Vamos abrir novamente O boneco anterior Quando ela está Quando ela está Numa posição simétrica Ainda Ok E algumas coisas Já estariam erradas Como por exemplo A pose muito baixa Aqui etc etc Bom Tudo isto era dúvida Até que eu encontrei O genial Vídeo Do Danny Mac Chamado Making Mad Ziegler A Disney Style Character In the Russian Blender E ele me tirou Uma série de dúvidas Que eu estava tendo Ou seja Eu estava Acompanhando uma discussão Na comunidade E essa discussão Feroz De que se o ZBrush É melhor do que o Blender Se o Blender é melhor do ZBrush Aonde que é melhor usar um Onde é que é melhor usar o outro E aquilo estava me deixando Sinceramente Meio assustado De dizer assim Pô As pessoas fazem o projeto errado É até gozado Eu vi um 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 tutorial Um DVD Vai Projeto do tamanho De um DVD Para você adquirir E eu li os comentários O pessoal esculhamba O cara O sujeito Ele não sabe fazer Ele tem que procurar O Danny Mac Para fazer coisas O Danny Mac Virou O maior Escultor E personagens Desse estilo Aqui E esse estilo É muito semelhante Aquele que a gente Vai trabalhar Com a diferença De que esse Está de frente Eu vou passar Muito rapidamente O vídeo dele Eu peço Para vocês Que assistam Porque é genial Ele começa Dizendo Exatamente Uma coisa Que a gente Precisa fazer Ou seja Dar os devidos créditos Aos artistas 2D Ele dá o crédito Para a pessoa Embora eu ache Que o Danny Mac Hoje em dia Eu acompanhei ele Desde o começo Quando ele ainda Modelava corpinho De boneca Igual um saco Eu cheguei a reclamar Com isso E acho que alguém Mais próximo dele Reclamou também E ele acabou Fazendo um tutorial Com Uma boneca De ginástica Para entender mais As relações corporais Ele não se preocupa muito Com a sensualidade Da modelo feminino Uma vez que ele só Modela Ele só modela Bustos femininos Desse tipo É uma especialidade dele Ele é muito bom É o melhor na área Eu sugiro a vocês Que acompanhem Os vídeos dele Eu acompanho E o que ele vai mostrando Aqui é o que ele faz Primeiro no ZBrush Ele esculpe E tal Etc E aí vem as duas Grandes sacadas Que ele faz Que esta é a primeira Ou seja Ele traz um modelo pronto Já retopologizado Eu odeio retopologia E faz exatamente O que nós fizemos Com a nossa Miles Ou seja Ele traz um modelo pronto Coloca o modelo Sobre a escultura E já ajusta A escultura E você manda Você manda para o saco A etapa de retopologia Isso aqui é genial Isso aqui já vale o vídeo Ok Depois Outra coisa que ele faz também Aqui ele já está Eu já passei muito Acho que Em algum lugar Ele mostra Isso eu acho bem bacana É que ele coloca Aqui Ele coloca um Um Cilindro Vejam Um cilindrinhozinho aqui Que simula A dentição Simula o ângulo da dentição E isso melhora A conformação da boca Isso aqui é um outro truque Muito bacana Que ele usa Bom Mesmo como o Lucas Falcão O Lucas Falcão também usa Um adom de olho Para colocar olhos convincentes Na sua boneca Todo mundo sabe Que fazer um bom olho É primordial Para a escultura E para o projeto em si Mas o que é muito bacana É que é o seguinte Ele usa o ZBrush Como deve ser usado O ZBrush E depois vai para o Blender E no Blender Ele começa a fazer o acabamento Isso aqui eu achei fenomenal Porque esta é a maneira correta de usar Então as pessoas que se sentirem traídas Dizendo assim Cara Você começou no Blender E foi para o ZBrush E daí O que eu estou querendo mostrar É um sistema Um sistema operacional E o sistema operacional do Denimac Que é o melhor modelador do planeta Dessas bonequinhas aqui É muito eficiente Ele inclusive usa Uns addons aqui Que eu vou querer entender direitinho Quais são Porque ele já tem alguns materiais prontos Vocês viram ali Ok Por último Ele faz uma coisa Que é uma etapa Que nós vamos fazer também Na Miles Que é a mesma etapa Que eu fiz na Trissi Ou seja Ele leva Para o Substance Pender E no Substance Pender Ele cria os detalhes finais Ok Inclusive ele fala de acabamento De cabelo Fisicamente correto Ok Isso é uma das coisas Que a gente também está fazendo aqui Ok E finaliza Com um Estudo que é magistral Aí vocês vão me perguntar Pô O Kentramel você não mostra E o Denimac você mostra O Denimac é público Ok O Kentramel é um É um projeto Comercial Da CGCOO Que eu não vou ficar exibindo Ok Isto Não é correto Neste caso Sim Esse Esse vídeo É um vídeo que você pode Encontrá-lo no Youtube Encontre-o Porque é uma aula Essa é uma aula legal E o que nós vamos fazer É exatamente isso Ou seja Pegar uma bonequinha Desse tipo Ok E esta bonequinha Vai nos ajudar Vocês perceberam Que ele faz a cabeça E o pescoço E faz uma parte É Final aqui E a gente pode fazer Exatamente isso Porque na verdade A nossa bonequinha Está dividida Se vocês olharem aqui Três Cinco É Vamos mexer aqui no mapa Para vocês verem Vamos colocar Open Recent Para finalizar aqui Você Ela está totalmente Torcida Mas a torcida Principal É da cabeça Então se a cabeça Estiver separada Você simplesmente Modela o corpo Bacana Faz o corpo Faz as extensões Que você precisa Como nós estamos fazendo aqui E depois cola Essa cabecinha Que é mais delicadinha Do que essa trolha Que eu estou fazendo aqui Ok E pronto Eu acho que isso Resolve o problema Ok Muito bem Eu já passei Da minha conta De novo Mas Eu acho Que isso aqui É uma maneira Interessante De você planejar A tua escultura Ok E isso é uma coisa Que a gente tem que ter em mente Cara Planeja primeiro Planeja primeiro Que você trabalha menos Por enquanto É isso aí Nos vemos no próximo vídeo Tchau